11 de novembro, dia de São Martinho e dia de feriado municipal em Penafiel. Num ano normal seria dia de castanhas assadas, vinho novo, baile, artesanato e muita animação. Mas este ano a realidade é bem diferente. E o novo canal veio até cá, à cidade de Penafiel, conhecer o ambiente que se vive neste ano atípico. É muito mais fraco, não tem nada a ver. Há toda a gente com medo, ninguém bem, muito pouquinha gente, não tem nada a ver com o Souto Santos, nada, nada, nada. Estão a aderir dentro das contingências que marcaram e, portanto, estão a aderir o pessoal cá de Penafiel, que hoje é feriado municipal, estão a aderir. Portanto, pessoas de fora não podem vir, porque é evidente que está nesta situação. Mas as pessoas, por acaso, hoje não descumpriram o dia de São Martinho, por não ter a tradição. Sabem, há muitos anos, eu adoro esta feira. É uma feira de tradição das castanhas e de regiões. E acho que faz muito mal fechar as feiras, porque é uma feira de ano. E que acho que andamos ao ar livre, que basta de nós ter as nossas precauções, que não temos problemas. Claro que é um dia triste. Mesmo as pessoas, os clientes, ui, está muito triste este ano. É muito incrível. Quem conhece o São Martinho em Penafiel sabe perfeitamente que este ano não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Há sempre muita gente, as pessoas têm mesmo o gosto do convívio, a família, assim. E este ano tudo vai ter um sabor diferente. Portanto, as pessoas podem se sentir seguras a vir à Feira de São Martinho? Eu acho que sim. Acho que não, tenho a certeza. À Feira de São Martinho ou qualquer outra feira. Não é que devem vir, porque aqui é o ar puro. Acho que é muito melhor vir a uma feira do que ir para um sítio que está fechado, que toda a gente respira o mesmo sítio, não é que está isolado. Ao menos aqui na feira é o ar puro, a gente respira o ar puro, não é? Acho eu. E não estamos a mover, as pessoas ficam distanciadas umas das outras. Este ano é um ano diferente, não há comidas, não há bebidas. Mesmo assim, quis vir, sente-se segura a vir aqui à feira? Sim, desde que tenhamos os métodos de prevenção, não há qualquer problema. E acho que também nos faz bem sair de casa, passarmos um bocadinho, logo nós temos os nossos cuidados. Onde é que podemos olhar para a nossa saúde? Hoje é o São Martinho, evidente que vinha muita gente de fora. Não vem precisamente por esta situação que estamos a atravessar. É um dia muito triste, muito triste mesmo. O que nem parece o São Martinho, eu costumo ter uma festa na minha casa, como dizem para os meus amigos, está, não tem ninguém porque pronto. Nota-se que mesmo ao entrar no espaço da feira, hoje é diferente, parece tudo estranho. Reparei nas bancadas da fruta, que as senhoras hoje nem têm a fruta. optaram-me sim pelo elemento principal do São Martinho, as castanhas, as nozes e assim, parece tudo estranho. Já é feirante cá há muitos anos? Sim, sim, já. Há quase 40 anos. Já há muitos anos, já há muitos anos. Não faço ideia, mas já para ir vender roupa, a pé há uns 15 anos. Hoje é dia de castanhas e vinho novo. Apesar de não haver a área de comidas e bebidas, vai na mesma cumprir a tradição? Sim, sim, já me amamos com aquilo de castanhas, para logo fazer com as regiões. Sei que isso é tradição, mas não gosto de castanhas. O vinho muito menos, mas não deixaria de vir ao São Martinho, porque já é a tradição. Sim, sim, a tradição mantém-se. O sabor é que não é o mesmo. Acabem com este vídeo. É só isso. Um beijo grande para vocês e tudo de bom.